Tasha, vai pra casa, acabou Eu dediquei as últimas semanas da minha vida a você E não vou deixar que você jogue tudo fora só por causa de uma briguinha Eu já disse que acabou Você me queria, você conseguiu Você é meu namorado, até eu dizer que não é Se me vê no baile não paga de louca Segui me falou que sua vibe era outra E agora vem de mim querendo beijar minha boca Foco essa amiga que camou na voz rouca E mano ela mexe demais, jogando o cabelo pra trás Olha como que ela faz, olha como que ela faz E mano ela mexe demais, jogando o cabelo pra trás Olha como que ela faz, olha como que ela faz Te vestido curtinho e ela seleciona E ela veio me dizer que era meu esquema Eu falei com ela, vim pra ser minha dona Fica preparada pra vários problemas E ela tá ligada que eu não sou santo Só que na minha cama ela não dá sossego Diz que fica molhada sempre quando eu canto Falou que confiável, eu disse vem sem medo Tô com o coração congelado Beijo suas amigas de lado Cansei do seu jogo mulher Por isso eu tenho afastado Você me dispensou e olha quem tá mal Olha pra mim que eu tô bem Achar sentimento banal Tô curtindo essa vida também Se me vê no baile não paga de louca Sei que me falou que sua vibe era outra E agora vem em mim querendo beijar minha boca Foco é sua amiga que gamou na voz rouca E mano ela mexe demais Jogando o cabelo pra trás Olha como que ela faz Olha como que ela faz E mano ela mexe demais Jogando o cabelo pra trás Olha como que ela faz Olha como que ela faz De vestido curtinho ela seleciona E ela veio me dizer que era meu esquema Eu falei com ela que pra ser minha dona Fica preparada pra vários problemas Ela tá ligada que eu não sou santo Só que na minha cama ela não dá sossego Diz que ficar molhada sempre quando eu canto Falou que confiável Eu disse vem sem medo Tô com o coração congelado Beijo suas amigas de lado Cansei do seu jogo mulher Por isso eu tenho afastado Você me dispensou e olha quem tá mal Olha pra mim que eu tô bem Achar sentimento banal Tô curtindo essa vida também Temperou baile não paga de louca Você que me falou que sua vibe era outra E agora vem em mim querendo beijar minha boca Foco é sua amiga que gamou na voz louca Tchau